E vinte e quatro horas se passaram e outra vez o sol se foi, a lua nasceu e de novo, e de novo, e de novo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me calma, e o sol congelou seu coração. Legenda por Sônia Ruberti